Bom, então eu vou mostrar como que eu faço uma pintura em uma peça como essa. E vou começar... Bom, primeiro eu escolhi o lado que eu vou fazer. Eu vou fazer um desenho do lado de cima, desse lado aqui, e qual que é o lado de cima? Então, eu escolhi essa parte, eu escolhi aquela parte de lá, porque eu achei que essa daqui tem mais buracos. Então, essa daqui está melhor para trabalhar. E eu vou agora desenhar uma flor do lado de cá e uma flor do lado de lá. Daí, eu vou também escolher agora a posição. Então, tem um buraco aqui, eu vou começar a riscar posicionando as pétalas num vão aqui, que está mais livre. Eu vou fazer um lírio, um lírio amarelo. Então, o lírio tem três pétalas para cima, aqui. Vou desenhar a lateral, aqui também. E três pétalas para baixo, aqui. Então, uma aqui, e uma aqui. E aí, também é a mesma coisa, ele vira aqui para baixo. Bom, e depois tem aquele estilinho aqui no meio, que são seis. Mas isso daí, depois eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui. Depois, eu faço depois, novamente. Então, eu vou desenhar mais uma do lado de cá. Quero desenhar uma aqui um pouco menor. Dá para trazer ela mais para cá. Dá para trazer ela mais para cá. E aí, eu vou desenhar mais para cá. Então, eu vou desenhar mais para cá. Então, eu vou desenhar mais para cá. Bom, então eu vou começar a passar tinta, vou passar um amarelo, é um latex de parede, um resto de tinta que eu tinha e eu vou começar a passar então direto aqui na madeira. Por que eu vou fazer isso? Porque eu passei uma lixa de leve nele já para limpar, mas eu vou passar, vou dar um fundo na madeira toda para depois lixar, na hora que ela estiver bem sequinha, aí eu vou lixar. Então eu só estou marcando aqui mais ou menos onde vou fazer. Isso pode mudar também, se de repente no meio do trabalho eu achar que eu devo colocar essa pétala para cá, eu coloco, não tem problema. Porque como a gente tem vários elementos que interferem na pintura, então a gente vai fazendo e vai vendo, vai mexendo. O importante agora é a gente cobrir toda a superfície da peça com tinta para depois lixar. Porque aí eu vou passar uma lixa bem superficial para ela ficar lisinha. Ó, já vou mudar, tinha desenhado a pétala para cá, mas já não estou gostando. Vou desenhar um pouco para cá. Então assim, a gente faz o planejamento, mas a peça a gente pode mudar na hora que a gente quiser, né? Então, porque aqui ó, vou colocar uma pétala para cá e vou virar aqui. É muito importante essa lateral a gente pintar, porque ela é mais áspera, né? Então é importante a gente pintar bem assim, cobrir toda a superfície dos poros, dos buraquinhos da madeira e colocar bastante tinta mesmo para ficar bem grossinho assim ó. Essa fase agora da pintura, de começo da pintura, é assim, a gente vai passando tinta, então fica uma coisa assim meio primária. Eu preciso da imagem. Ela fica assim meio, meio primária, que vai ficando tudo meio borrado, tudo meio grosseiro, mas é que eu vou lixar ainda, né? Eu estou olhando uma imagem de uma, de um lírio. A madeira puxa bem, então tem que esperar secar, então agora eu vou passar para essa daqui ó. Eu preciso conferir se o formato da folha é esse mesmo, se ela é mais bicudinha ali, mas depois eu arrumo também. Então ó, eu estou passando sempre a pincelada assim no sentido da pétala, sempre desenhando assim nesse sentido. Por enquanto eu não vou manchar, porque aqui vem um laranja, mas eu vou deixar esse amarelo secar para lixar, para depois trabalhar com as cores. Então um buraco aqui eu vou encher ele bem de tinta. Aqui outros buracos, também coloca tinta bem por dentro assim para ficar, para cobrir bem as partes da madeira que está levantada, né? para depois ficar fácil para lixar. E aqui também ó, aqui dentro ó, é legal colocar bastante tinta. É, eu te mandei no seu celular, me peça seu celular, está no WhatsApp. E aí? 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 É, o marrom, né? E aí? E aí? Integrado! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? tinha que ter desenhado a folha primeiro, mas como eu estava sem a imagem, então aqui embaixo, eu preciso da imagem de novo, aqui embaixo tem umas folhas, aqui tem umas folhas assim, tem bastante folha, aqui embaixo, eu preciso da imagem, não tenho Vamos lá. Pronto, tenho algumas folhas aqui e agora vou fazer algumas folhas aqui. Então normalmente eu gosto de pintar o que está por baixo primeiro. Então como eu não desenhei as folhas, estou desenhando agora, eu vou pintar as folhas agora, mas o que acontece, o acabamento que eu vou fazer aqui, aí sim eu faço depois das folhas. Então por isso não tem problema. E eu faço assim mesmo, eu vou errando, arrumando, fazendo. Daí eu faço a pintura, se eu não gosto eu refaço, faço por cima. Porque assim, como eu falei, essa fase, o mais importante é a gente cobrir a superfície da madeira. Eu vou até fazer o seguinte, eu não vou nem pintar a folha agora, eu vou pintar o direto com o marrom que eu faço aqui no fundo. Então vou pegar o pincel assim mesmo, com o amarelo, do jeito que ele estava. Só vou tirar um pouquinho de excesso aqui. Vou pegar esse marrom, que esse marrom aqui também na verdade é uma mistura que eu fiz, com os restos de tinta que eu tinha aí. Aí coloquei um pouco de preto e aí ficou um marrom bem escuro. Então, ó. Ele está um pouco aguado, eu já pus água aqui dentro, para ficar mais fácil de trabalhar, porque agora eu preciso que a tinta penetra bem. Então, por isso eu deixo ele bem aguado. Como a madeira está muito rústica, muito irregular, então isso ajuda. Então, ó. E aí ... Então no começo é assim Parece que não vai virar nada É uma bagunça de cor De mistura de tinta De desenho Mas depois na hora que a gente vai Aqui eu já errei Passei por cima a folha E a folha vem só até aqui Então é assim mesmo Vou fazendo, vou errando E vai arrumando Aqui tem uma folha Essas folhas do lídio Elas são compridinhas Deixar o pingou onde não é para pingar Mas agora tudo bem Agora tudo bem de errar Não pode errar no final Tem que entrar bem nesses buraquinhos Aqui dos prédios E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, então aqui tem as folhas, vou contornar. Vamos lá. 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 Vamos lembrar de pintar aqui dentro. Tudo onde a gente conseguir pintar, colocar tinta, aqui é bom. Primeiro que protege a madeira, vai ter tamanho permeabilizado e depois a gente vai invernizar também. É legal falar que essas peças a gente faz pensando em colocar em uma área externa. E essa daqui eu vou acrescentar rodinha para que possa locomover fácil. Mas assim, essa madeira ela não aguenta sol e chuva. Mesmo se invernizar, porque o verniz não representa muito. O verniz é só uma camada fina de um produto que o sol também decompõe. Então assim, poderia ser algum tipo de óleo, alguma coisa que protegesse a madeira de não chupar água. Talvez algum tipo de óleo dá uma resistência um pouco maior. Mas mesmo assim, é uma madeira muito sensível, ela não resiste a sol e chuva. Bom, nada resiste a sol e chuva. Nem o carro, se ficar no sol, a pintura estraga também. Então, isso daqui é legal a gente, se usar para a área externa, recolher. Mesmo estando invernizado. Mas é uma peça que fica bonita em qualquer ambiente. Mesmo numa varanda coberta, numa área mais... Até para fazer alguma coisa infantil também é legal. Uma mesinha para criança ou mesmo uma mesinha para aperitivo, para colocar copo de suco em cima, para servir, alguma coisa assim é legal. Eu tenho em casa e funciona. Aí já está começando a aparecer. Vou pintar essas folhas agora de verde. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Tem que entrar a tinta bem nas buraquinhas. Bom, então eu passei uma demão de tinta nela toda, o ideal é a gente esperar secar e se for o caso até passar mais um pouco assim, procurar alguns cantinhos que não pegou com essa mesma cor, para depois começar a manchar, eu vou passar, esperar secar, lixar, depois repassar em alguns lugares, alguns pontos que não pegou muito bem e aí depois que eu vou começar a passar outras finalidades para manchar. Então assim, a tinta seca muito rápido, daqui a pouco ela já está seca, a gente já consegue, ó, aqui já está seco, né? Mas aqui nessa parte do metal ainda não, então assim a gente consegue passar em alguns lugares, repassar em alguns lugares ainda hoje. Mas o ideal é lixar amanhã, na hora de ficar bem sequinha, a peça todinha está bem sequinha, aí fica fácil para passar uma lixa. E pode até ser uma lixa velha e assim, uma lixa manualmente, de leve, não é um... não é para arrancar madeira não, é só para deixar ela um pouco mais lisinha assim, dá para a gente passar a mão e ver que ela está lisa. Bom, acho que eu passei em tudo, deixa eu ver se estou faltando em algum lugar... É, às vezes faltou algum buraquinho que aí eu vejo depois. Ó, sempre tem. Eu posso pegar até um outro pincel mais fino para entrar só ali onde eu quero. ... E aí é só para ter que ver. E aí é só para ter que ver. Eu vou pegar um outro pincel. Pronto. Agora vou colocar esse pincel na água para deixar para lavá-la daqui a pouco e vou começar a pintar as folhas. Pronto. 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 Então agora a mesma coisa, vou pegar um verde mais escuro, para depois trabalhar com o verde mais claro por cima. Então o importante aqui agora, porque a gente passa a cor de baixo primeiro, porque eu preciso cobrir bem. Então eu preciso cobrir esses cantinhos, então na hora que eu vou passar a folha aqui, por exemplo, eu posso fazer ela um pouco maior do que o que eu desenhei, está vendo? Estou invadindo a cor do fundo, porque é melhor a gente invadir essa cor do fundo do que ficar aparecendo cantinhos sem pintar. Sabe quando a gente passa assim, muito rente, que é o desenho, e fica aparecendo esses cantinhos brancos? Então, branco não, fica da cor da madeira. Mas eu vou pintar maior do que o que eu desenhei. Olha, para cobrir bem, para não ficar aparecendo cantinhos sem pintar. Avança um pouco nas outras partes, não tem problema. Ela tem que entrar bem lá, os buraquinhos. Bom, eu vou colocar a rodinha nessa peça também, e eu vou deixar para colocar a rodinha na hora que eu estiver fazendo o acabamento. Porque não deixar para colocar depois da pintura pronta, porque às vezes pode esfolar a pintura na hora de ficar virando, arrastando, furando. Então, eu vou passar essa primeira demão de tinta, aí vou lixar a peça toda, e aí eu vou colocar a rodinha. Porque aí eu não forço a rodinha, e também não forço a pintura, né? Porque se eu estragar a pintura agora, não tem problema. Então, o ideal é a gente colocar a rodinha durante o processo da pintura, assim. E qualquer outra coisa que vá fazer, furo, ou se quiser colocar algum puxador, alguma coisa, porque poderia colocar uma alça aqui, para ficar tipo um carrinho de chá, com as rodinhas, né? Então, qualquer coisa que for fazer, é legal já pensar antes de deixar a pintura pronta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, esse verde aqui vai ter que ficar bem clarinho, para dar contraste com esse marrom, né? O marrom vai ficar escuro, próximo ao verde, ele vai ficar bem escurinho. Mas aqui, nessa região maior, eu vou dar uma clareada, para manchar. E aí, esse verde aqui, eu quero deixar ele bem mais claro. Quer ver, eu vou acabar de passar esse verde aqui, já vou manchar um pouquinho com outro tom, para a gente já ir vendo como vai ficar. E aí, esse verde aqui, eu vou dar uma clareada, para a gente já ir vendo como vai ficar bem escurinho, né? Aqui também tem que ter uns verdinhos. Aqui também vai ter que ter uns verdinhos. E aí, esse verde aqui, eu vou dar uma clareada, para a gente já ir vendo como vai ficar bem escurinho. Eu vou trabalhar com um pincel grosso, um pincel mais rústico, porque essa hora, essa primeira camada aqui, tem que forçar bem para entrar a tinta. Então, tem que ser um pincel mais velho, um pincel mais surrado, porque acaba estragando bastante o pincel. E aí, depois, na hora de fazer o acabamento, aí sim, a gente pode usar um pincel melhor. Mas, como a madeira é muito rústica, e tem muito buraco, muita irregularidade, precisa usar um pincel mais velhinho, mais judiado, né? Para não ficar com dó do pincel. Bom, aqui também vai ter que ter um pouco de verde. Ó, para eu pegar um tom de verde mais claro, Vou pegar esse rio de pistache aqui, só para aparecer um pouquinho. Só para a gente já tendo noção da tonalidade. Olha lá, olha como muda. Mais assim, tem que esperar secar. Então, eu vou agora dar uma repassada. Vou passar só um pouquinho de laranja aqui, para a gente ver também como vai ficar. Ó, aqui vai laranja. Aqui também vai um pouquinho de laranja. E aqui também. E aqui no meio também, ó. É que, por enquanto, está tudo úmido, ainda não consigo fazer manchada. Preciso esperar secar, para poder cobrir melhor. Bom, só para a gente já ter uma noção, mais ou menos, como vai ficar. Também não vou usar esse amarelo, vou usar um outro amarelo, porque ele é mais forte. Mas é isso daí, ó. Então, agora, enquanto seca aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui embaixo, pinta toda a parte de baixo, com esse marrom. E aí, se quiser descer, fazer folhas, se quiser fazer mais flores embaixo, também dá. Mas aí, vou deixar isso aqui secar, para amanhã poder passar uma lixa, na hora que estiver bem sequinho. Então, por enquanto, eu vou usar o marrom, que eu posso até colocar um pouco mais de água nele, ó. Vou colocar um pouco mais de água, para mexer bem lá no fundo e deixar bem aguado, para poder passar nessa parte aqui, ó. Toda essa parte internamente aqui, ó, tudo vai com esse marrom aqui embaixo também, vai tudo com esse marrom. Então, vou colocar até mais um pouquinho de água, para penetrar bem, porque amanhã ele está bem sequinho e aí vai ficar pronto para lixar. Bom, então, era isso. Hoje, o que eu queria mostrar é esse começo, é como eu começo a fazer o desenho. É uma parte meio, assim, que parece meio primária, mas é isso daí. Vou esperar secar, passar uma lixa, arrumar, retocar onde está precisando retocar. E aí, eu vou postando, vou mostrando o resultado e as mudanças que ele vai atingindo, né. Porque a cada etapa, a gente vê as mudanças de um jeito diferente. Então, aqui, por exemplo, eu vou clarear bastante, eu vou manchar esse fundo aqui todo. E aí, eu vou manchar borrando nas, eu tenho que manchar ele assim, ó, então acaba borrando nas pétalas, borrando nas folhas, né. É normal isso, vou pegar um tom um pouco mais claro de marrom e para poder manchar, né. Então, assim, eu deixo o fundo todo pronto primeiro, lixado, manchado, todo legal, todo pronto. Aí, que eu vou refazer as folhas, aí eu vou deixar as folhas prontas, que aí também eu mancho. Na hora que eu vou pintar as folhas, eu acabo manchando um pouco na pétala. E aí, então, eu vou fazer as pétalas. Aí, eu vou fazer as pétalas que estão por baixo, que são essa, essa e essa, que estão por baixo. E depois, essas três aqui que estão por cima, eu faço por último. Então, é isso daí. Valeu e até mais. Até a próxima. Tchau.